Música O vereador Paulo Miranda solicitou a reforma de unidades de ensino de Taubaté, entre elas a escola Dr. Quirino, sobre a qual lamentou a qualidade da obra. Infelizmente a reforma da Dr. Quirino não ficou bom de se ver. Por favor, põe a sua foto aí pra mim. Ela foi reformada e gastou lá quase 500 mil reais. E a gente, nós fizemos documento pedindo aí a possibilidade de que explique aonde que foi esse dinheiro, porque tá mal acabada, mal pintada e mal estruturada. Outra reivindicação de Paulo Miranda foi a obra do posto do bairro Marlene Miranda. Durante meses os trabalhos ficaram parados e o vereador cobrou e pediu a realização dos trabalhos. Então estivemos lá, o pessoal tá trabalhando. Eu acho que eu não vou falar em data, porque falaram a data pra mim, mas dá medo de falar e depois não. Mas dizem que tão próximo aí vai a inauguração do posto Marlene Miranda. Pelo menos voltaram a trabalhar, né? Estava largado. Vai ficar um poço muito grande.